AQUIRI DO A DIME UALA E AQUI RICA COMER AQUIRI DO A DIME UALA E AQUIRI KAKOME AQUIRI DO A DIME UALA E AQUIRI KAKOME Aperico paruane, ikamoneta kekirikakene, vene kreia pelani a kuyo Oh, nene, ya roya mine, vene yo boyo A mina, ya roya mine, vene yo boyo Aperico paruane, vene yo boyo E a rua a fim de hoje de mundo, e de todo o dia de jacobá, porque era o povo de jacobá e de todo o dia de jacobá. E aí, o povo de Jalilão, e eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, e o povo de jacobá, porque eu não me engano, eu não me engano. Amém. 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 Amém.